Na quarta-feira a gente mostrou aqui no Jornal em Tempo uma criança de 8 anos com microcefalia que foi abandonada em um quarto no Petrópolis, zona sul. Pois é, hoje ela foi acolhida pelo abrigo Moacir Alves no Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. A decisão foi da juíza Rebeca Mendonça, do Juizado da Infância e Juventude. A menina que apresentava marcas de mordidas de formiga no rosto e também nos braços foi tratada no pronto-socorro da criança, na zona leste, e recebeu alta médica. A mãe foi presa. A seleção brasileira de luta olímpica conquistou o Penta Campeonato Brasileiro, disputado no Rio de Janeiro. A equipe, que também é composta por atletas amazonenses, já pensa em novos desafios. Alexandre, Marleson, Anderson e Abel vieram de longe Benjamin Constant. Três deles disputaram o campeonato no Rio de Janeiro. Os meninos já estão há um mês longe de casa. Ficar longe da família também não é fácil, mas também fui lá e ganhei a medalha de ouro. Vi o mar, montanhas. Você nunca tinha visto? Não. De cidade pacata, no interior do Amazonas, não se intimidaram. Conseguiram bons resultados no brasileiro de luta olímpica na categoria cadete. Você nunca tinha saído daqui para outro lugar? Não. Como é que foi sua experiência? Foi um pouco difícil, mas consegui lá ganhar. Os atletas querem agora disputar o Pan-Americano na Guatemala. Ainda por cima, a seleção amazonense também foi vice-campeã brasileira no feminino. O pessoal já vem com respeito. Ah, vou lutar com a Amazônia, já tem um certo respeito. Então, a gente fez um trabalho muito grande lá atrás, no passado, o qual hoje nós estamos colhendo os frutos. Foram quatro medalhas de prata, três de bronze e oito de ouro. Esses meninos foram responsáveis por quatro delas. Eu sempre quis isso. Ano passado eu fui e não deu certo para o meu lado, mas dessa vez eu fui e já realizei um dos meus sonhos. Isso é muito bom, porque eu tenho dado o meu melhor nos treinos para ter um bom resultado. Eles estão de olho nas Olimpíadas da Juventude, que vão ser em Buenos Aires em outubro. Antes disso, é preciso ir bem no Pan-Americano. Enquanto as competições não chegam, os atletas capricham também na preparação física. Afinal, vai ser preciso estar muito bem para trazer mais medalhas para o Amazonas. E a gente deseja boa sorte aos nossos atletas. No próximo bloco, na Assembleia Legislativa, deputados aprovaram o reajuste de 11% dos policiais civis. E por lá, mais de 500 professores também protestavam por aumento de salário. A gente volta já, já.